A observação com implicação negativa para 15 países da zona euro, o anúncio da Standard & Poor's soa como um pré-aviso de morte para a moeda única europeia. A decisão da agência é também uma advertência para que se tomem medidas concretas em relação à crise, nomeadamente a criação de uma convergência fiscal, financeira e econômica. Numa reação imediata, o ministro francês da Economia diz que estas medidas não têm em conta as propostas franco-almãs desta semana. A qualidade e a importância do acordo no seio da Cimeira Europeia vai depender muito da evolução da nota para a França e para outros países. São abrangidos por esta decisão todos os seis membros da zona euro que têm nota AAA e que ficam assim ameaçados de perder esta notação máxima. Se houver um corte e uma descida ainda mais acentuada no caso da França, o Fundo Europeu de Estabilização Financeira ficará sem meios suficientes para socorrer todos os Estados. A pressão sobre os dirigentes europeus é cada vez maior numa semana considerada decisiva para a divisa comum. O problema é que a crise dura já há mais de dois anos, desde que começaram os primeiros problemas com a dívida grega e até agora pouco ou nada foi feito.